E aí rapaziada beleza fazer mais um vídeo para vocês aí referente ao som do meu carro e um etios fazendo algumas modificação aí já coloquei um lembrar de ser disse que é 6 mesmo outro falando nas portas eu tô colocando de 4 na frente aqui mostrar para vocês aí lá atrás tem dois 69 um módulo zinho lá para tocar mas aguenta mostrar para vocês aí a adaptação que eu tô fazendo aqui se alguém gostar quiser fazer também vai dar tudo certinho eu tentar passar para vocês e o que eu aprendi aqui né apanhei muito montar os da frente são quatro fios nossa nem sei se está certo ainda para tocar se o rádio não falhar é porque a ligação está correta beleza a porta do lado direito a marca do alto-falante é une é um like um like de 6 polegadas vocês vai ter que colocar esse aro aqui não vai dar espaço corretamente ele vai pegar no vidro e aí é que eu tô apanhando para colocar os de 4 polegadas aqui na frente aqui ó porque são quatro fios tem que descobrir qualquer negativo positivo olhando aqui referente a tomada suza aí a minha é que o positivo ele é o marrom e preto negativo é o amarelo e branco olhando pelo conector aqui ó os da lado direito que é o marrom e preto são positivo positivo e o negativo são o branco e amarelo só se fazer um dia apesar de ser alto e tizinho mas um dia apesar assim ó nos fios ele nos fios e ligar o rádio esse vai tocar o alto-falante da porta-falante do lado direito é o que vem no veículo é esse aqui ó o item zinho o lero lero tá vendo que dois watts eu pus esse aqui a bravo que sair com 4 é 4 polegadas referência dele aqui no outro aqui ó eu tô mais evidente vou para tocar esses que vocês virem aí se vai gostar ou não ou uma música aí sem direitos autorais tocar aí uma fichinha de pano vai ficar mais ou menos bonitinho vou colocar em boleira de fio então montado lá direito o lado esquerdo aqui eu tirei para mim fazer as medição de novo mas tá montado já faz tempo já as duas portas e lá atrás também tem 2.69 vou tocar aí não liga para bagunça e sugira não então tamo junto Tchau, tchau. Tchau, tchau.